Mundo Pita Hum, eu queria ser uma foca, bem cabeça fria E eu, um orangotango Orangotango? É, tipo um macacão Ah, se eu pudesse ter a boca de um jacaré Pra devorar numa dentada só um picolé E se eu tivesse as asas de um belo pássaro Eu passaria minhas tardes pelo céu azul Que divertido seria ter cauda de pavão Ser um bichinho preguiça enquanto for verão Me camuflar na paisagem como camaleão Quantas espécies você conhece? Reflita com muita calma Tudo que é bichinho se resplandece Na nossa esplendida fauna Eu, na verdade, queria ser um dinossauro Ah, mas dinossauros não existem mais Ih, é mesmo! Agora quero dar um salto feito canguru Fazer buracos pela terra, me tornar tatu Vinte mil léguas no mar Nadar onde quiser Um tubarão bailando no balanço da maré Como seria bacana ter jubar de leão Eu transformado em abelha e você num zangão E a gente zumbindo junto numa linda canção Quantas espécies você conhece? Reflita com muita calma Tudo que é bichinho se resplandece Na nossa esplendida fauna Ah, brincar de ser bicho é tão divertido Mas dá uma canseira Ufa! Mr. Plot! O que você é de a na 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 na